Começar essa nossa transmissão no Dia Internacional das Mulheres. Eu quero homenagear todas as mulheres, as mulheres de luta, de batalha, de conquistas, as mulheres que merecem o nosso respeito. Eu quero começar com essa música e dizer que este louvor é justamente para vir fortalecer o corpo, a alma, o espírito. Que a Nossa Senhora nos cubra. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Oh, minha mãe. Se eu curvar meu corpo na dor, Me alivia o peso da cruz. E me interceda por mim, minha mãe. Junto a Jesus. Nossa Senhora, eu quero abrir meu coração pra dizer que nesse momento eu tô aqui num caráter muito especial. Eu tô aqui, gente, buscando força, sei lá, onde a gente nem tem onde encontrar. Mas tem sim Deus, em primeiro lugar, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a nossa intercessora, a Mãe do nosso Salvador, merece sim hoje ser enaltecida, porque no Dia Internacional das Mulheres, Nossa Senhora, na verdade, foi a pioneira, foi a escolhida pelo anjo pra justamente conceber da vida ao nosso Salvador. Então, meus amigos, na oportunidade, na oportunidade que eu tô aqui, eu quero abrir o meu coração pra pedir orações para as pessoas que estão necessitadas de cura, de libertação, de quebra de maldição. Eu quero pedir nesse momento orações dos meus amigos para a minha família. Minha cunhada Noêmia, meu irmão Chupara, também o Marcelo, eu, Rodrigo, nós queremos sim, estamos precisando de oração, de saúde, de paz, de espírito. Eu quero também daqui pedir oração ao meu grande amigo Lula, o DJ Lula, saudades também, que tá passando por um problema de saúde, junto com a sua esposa, a Kathleen, e as suas duas filhas, né? Então, gente, esse é um momento importante que eu abro meu coração pra pedir bênçãos, misericórdia, perdão. Eu quero que nesta noite nós sejamos alcançados pelo perdão, pela cura e pela nossa saúde que a gente alcança o nosso objetivo. Nossa Senhora me dê a mão também na oportunidade, eu quero pedir eu quero pedir oração pro meu grande amigo Rangel, o Rangel Gonçalves, lá em Abaitetuba. Ele, juntamente com a sua esposa Amélia, também, estão passando uma dificuldade de saúde. Então, eu peço com que Deus, Pai, na sua infinita bondade, hoje, coloque todos os anjos pra levar esperança pra essas pessoas que necessitam de saúde. Independente dessas pessoas que eu citei, eu sei que tem muita gente precisando de saúde. Então, que a Nossa Senhora nos dê essa bênção. E nessa noite, nessa noite especial, a noite especial do Dia das Mulheres, eu quero agradecer você que tá aí, não é? Do outro lado, você que tá com seu celular na mão, eu quero justamente homenagear todas as mulheres com essa música aqui, olha. Maria de Nazaré Gente, vamos meditar nessa música e vamos ver o verdadeiro significado de Maria na vida de Jesus, na criação, na educação. Maria de Nazaré Eu quero nesse momento abrir meu coração pra dizer pra todas as mulheres, que vocês nunca desistam dos seus sonhos, que vocês nunca desistam dos seus objetivos e que vocês tenham Maria como um grande exemplo de mãe. Maria, quando foi visitada pelo anjo, o anjo desceu e disse, bendita sois vós entre todas as mulheres porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então que nesta noite Maria seja o teu chão, o teu alicerce, seja a tua intercessora. Maria que eu quero bem Maria do puro amor igual a você ninguém mãe pura do meu senhor em cada mulher que a terra criou um traço de Deus Maria deixou um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz Olha que Maria fez Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu para seu Deus Maria do povo Oh Virgem Maria nos cura nos liberta nos dê tua bênção protetora nos fortaleça nossa fé nos aproximem mais de Deus nesse momento para todas as mulheres nessa noite um beijo no coração de todos vocês que Deus dê muita saúde e paz de espírito para todos nós Maria 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 que eu quero bem Maria do puro amor igual a você ninguém mãe pura do meu senhor eu quero agradecer você e dizer para vocês que é nesta noite nós estamos aqui prontos para oferecer a você uma noite de recordação muito legal então vem comigo porque ainda tem muita emoção para rolar aqui ó espera aí cadê prepara aqui Antônio para aí prepara aí programa ao vivo deixa eu ver aqui deixa eu ver calma aqui olha aqui o dia internacional das mulheres tanta gente procurando palavras procurando frases procurando colocar amor sentimento mas eu acredito que essa música ela expressa um verdadeiro sentimento sentimento de de perda de dor de saudade de carinho estou aqui mamãe querida para falar de todas as mamães para falar das mães que estão no céu e quem tiver ainda a sua mamãe faça por ela tudo o que puder ai como dói o coração como dói de um filho que não tem mais mãe já virou homens muito fortes chorando a própria sorte com a perca de como dói cara como dói o coração de um filho que não tem mãe como dói o coração de um filho que não tem mãe amanhece o perfeito nossa querida e nosso grande amor seus filhos nunca tem defeitos são obras primas dos seus sonhos mas quando chega o grande dia o mundo todo se transforma filho chora sua morte e se entrega a própria sorte dizendo adeus mamãe como dói como dói o coração de um filho que não tem mas é gente pois é a gente está por aqui transmitindo alegria através de músicas homenageando todas as mulheres principalmente com essa música aí e aproveitando né cara eu queria fazer um comentário em cima dessa música o que me chama atenção no papel de uma mãe é que se vocês até puxarem aí na internet vocês buscarem aí uma reportagem de uma mãe que vendo a filha se afogando numa correnteza a filha não sabia nadar pois a mãe quando viu a filha se afogando a mãe se jogou pra salvar a filha ela conseguiu salvar a filha mas ela pagou com a vida dela então pra vocês terem uma ideia pode procurar na internet aí tá então é muito forte o papel de uma mãe é muito forte então hoje no dia internacional delas elas devem ser lembradas com carinho com saudade sabe feliz dia internacional das mulheres vamos ver quem tá por aqui meu irmão jose jose sousa gente bora compartilhar já passamos de de 500 eu quero ver todo mundo compartilhando aí bora jonathan ferreira compartilha sônia regina eu quero ver vocês compartilhando eleni pô tá passando muito rápido alan silva são obras primas do obrigado dj manel pressão embarcarena mas quando chega o grande dia edita bares regina menezes nazaré baixinho obrigado obrigado gente filho chora sua morte e se entra da própria sorte dizendo adeus mamãe como dói o coração de um filho que não tem mãe como dói o coração como dói como dói e gente nem nunes também tá com a gente a dailton martins já compartilhando a galera chegando obrigado pelo carinho de vocês tá bom todo mundo recordando assim ó segura dj mauro tolosa meu irmão pelo amor de deus ele é sua filha ana júlia roger mix também já na área chega junto quando quando eu te encontrei segura uma noite fria e triste você me abra saúde pro meu grande amigo dj rangel foi tão grande amigo ele é a amélia mulher de verdade que deus abençoe que deus vai colocando a mão em cima de toda a enfermidade e vai curando meu irmão de rocha e um grande amor nasceu foi tudo lindo te conhecer vamos viver numa boa só eu e você foi tudo lindo te conhecer vamos viver numa boa só eu e você irmãos potenciúmeros eles estão os potenciúmeros da mesa estão tudo pai sandu papai é quanto é doido meu irmão mas a gente vai que vai fazendo a onda tocando saudade gostosa já vamos chegar em 600 alô Felipe Tavares meu grande amigo Lipe DJ Nunes Aldo e Bia o casal maravilhoso beijão pra vocês Leni Ribeiro tudo começou quando quando eu te encontrei numa noite fria e triste você me apareceu foi tão grande a emoção que o meu corpo estremeceu eita papai vem de embora que tá gostoso o DJ Lula Melo saúde pra você meu parceiro se Deus quiser se tudo der certo na próxima quinta ele já tá por aqui com a gente meu irmão foi tudo lindo olha só que conhecei Ataí de Wanzeler viver numa boa nosso amigo Pureza o homem lá de Pureza variedade cidade de breves foi tudo lindo alô Pureza que conhecei vamos viver numa boa só eu e você vamos soltar mais uma mais uma mais uma cadê cadê se não tivesse com o fone não vambora é a senhora meu compadre meu compadre meu compadre o bagulho tá doido o bagulho tá doido mais voltar para Giovanni considerado guardo lencinho branco e aí olha a Silvia olha a Silvia Letícia dragão dragão vai meu lenço amigo comigo Leni Ribeiro obrigado Leni é o companheiro agora Roger Mix abandonou vim embora querido que hei de fazer se aquele carinho não posso esquecer e aí já não tenho doce canto dos teus beijos Jânio Maria já chegou junto também Silvinho Miranda meu irmão Deus agora é dona das Canianápolis eu quero ver a galera compartilhar papai tá bom Júnior Oliveira já compartilhou Adriana Adriana Aracati olha só gosto dela e é ninguém posso negar e a senhora cantando eu lhe dei o coração o amor e desde que partiu eu canto a minha dor cantando encontrei cantando a perdi porque não sei chorar cantando e de morrer vai nunca mais vou te esquecer Marilson Oliveira meu irmão obrigado agora Gerson te re olha o astro e a vida só vai ser você só você ninguém mais nunca mais vou te esquecer nunca mais tamo junto tamo junto aqui na live meu irmão quero ver Gerson Garcia meu irmão só você ninguém mais eu eu vivia no mundo sozinho procurando alguém para amar você para amar você me deu amor minha vida minha vida só vai ser você todo mundo recordando assim legal hein legal hein a emoção a emoção que ficou não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou a emoção que ficou não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou foi como um sonho de muito amor só eu e você sem pensar que em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor agora parece que vai parece que vai papai bora ver que em uma noite em Moscou encheu de emoção quero ver as pessoas compartilharem compartilhando a gente ganha mais gás pra gente fazer uma onda pai dego aqui Thalita Thalita Sampaio obrigado tá bom Francisco Moraes bora compartilhar Edilson Dias também já compartilhou obrigado Edilson Oi Aldenora Aldenora do Rosário meu irmão numa noite eu vi para Regina Menezes conquistou Helena Paiva a Helena Paiva perdão Helena Paiva é a nossa fã também compartilha sempre a nossa live obrigado Helena não posso esquecer feliz dia internacional das mulheres o prazer de uma noite em Moscou Bernadette Smith sempre compartilhando a nossa live também Rogério Melo não posso enxergar Tony Smaio do vidro temperado o prado e vigia de Nazaré de uma noite bora Cátia Cátia Almeida cadê o dedeco bora recordar bora ver se vai ah é rapaz é o cabo não tem jeito não é o cabo é o cabo vou passar pra cá vou passar pra cá que não tem jeito vou dar um jeito de ver se pode ser também a unidade programa ao vivo né cara programa ao vivo já calma toma aqui segura aqui problema de cabo bora resolver vamos tentar resolver só pedindo a calma pra galera aí na moral vamos tentar resolver vamos tentar resolver as águas correm para os rios os rios correm para o mar só o branco dos meus olhos eu não sei não sei onde vai parar as águas correm para os rios os rios correm para o mar só o branco dos meus olhos eu não sei não sei onde vai parar chora toda a natureza no inverno e no verão só não chora neste mundo quem não tem um coração as águas correm para os rios os rios correm para o mar só o branco dos meus olhos eu não sei não sei onde vai parar as águas correm para os rios os rios correm para o mar só o branco dos meus olhos eu não sei não sei onde vai parar as águas correm para os rios os rios correm para o mar só o branco dos meus olhos eu não sei não sei onde vai parar chora toda a natureza no inverno e no verão no inverno e no verão só o branco dos meus olhos só o branco dos meus olhos eu não sei não sei onde vai parar só me lembro da minha mãe essa música aí, viu? eita que ela gostava que ela cantava ela cantava essa música assim balando só o branco dos meus olhos só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar só o branco dos meus olhos tudo, tudo o corpo bem junto aí, o Pedro Pablo tá com a gente aí o Cleio Benjamin também um grande abraço para você toda essa galera Jane Maria aí o Walter Monteiro da Conceição toda essa galera Júnior Oliveira problema técnico, gente vamos tentar resolver mas enquanto isso você vai botando seu abraço aí bora Andresa Andresa obrigado aí Andresa tá? um beijo para você também obrigado mesmo bora bora curtir bora compartilhar tá? fica à vontade aí vem-te embora e aí mas qualquer dia eu perco a cabeça será que será que aquela piema do macarrão passou pra cá, meu irmão? é doido é quase será que é olho? bora 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 sai de baixo da saia te olho esses olhos lembra a festa vem recordar vem curtir vem compartilhar Bernadette Smith dá valor que na minha cabeça que na minha cabeça imagino bora Didi ele é Cleide bora compartilhar gente te vejo na cama corpo despido roupa só cadê aqui uma dobra um abraço especial meu grande amigo Zeca do transporte na intimidade o Lambiçal o homem da Cupcabã forte abraço pra você Zeca pro Joel pra toda a sua família mano grande abraço o homem da Cupcabã grande empresário Zeca o Lambiçal valeu tudo é sonho é ilusão abraçando com carinho meu grande amigo morcego ele que é o mais novo apoiador da nossa live vamos aí pena cá olha só meu irmão mas qualquer dia eu perco a cabeça para Jone Maria você me mata de paixão mas qualquer dia eu perco a cabeça Sargento Maria também já tá na área obrigado Sargento Maria legal hein gostei bora compartilhar papai bora mais com o Domiciano quando eu me lembro do passado que eu vivia com você e aí eu fico todo amadurado perdido sem saber o que fazer olha só minha saudade bate forte meu coração a palpitar estou pensando seriamente preciso gentilmente te encontrar pra falar do meu amor e aí ainda não te esquece ela enxerga lá em castanhal eu te amo tanto e quero você pra mim parece que a gente já resolveu tantas eu já conheci bora Rodrigues compartilha mas não consigo te esquecer bora Maurício compartilha quero que você também bora compartilhar seus caceteiros o que é que tá acontecendo não tem um botão de compartilhar aí no celular de vocês assim o papai não beija papai bora Cleito compartilha quero ver todo mundo compartilhar caceteiros quando eu me lembro do passado que eu vivia com você eu fico todo amadurado perdido sem saber o que fazer minha saudade bate forte pega a minha Jane Maria compartilha não tá aparecendo não Jane estou pensando o que que tá acontecendo com o teu celular aí preciso gentilmente te encontrar aí pra falar do meu amor ainda não te esqueci eu te amo tanto Silvia Letícia um beijão também toda essa galera aí os abraços só pra quem tá compartilhando na primeira hora de live tá aí depois de uma hora a gente vai ver se libera a portaria quero que você entenda o meu sofrimento bora recordar papai santos, santos, santos os sucessos de ontem sempre estão aqui Flash Prega a vida toda com você e o sol o sol começa a brilhar pega o macarrão parece que aquela doença do cabo veio pra cá meu irmão tu é doido, né não é olho vem, vem pra mim vem de embora não me deixe triste assim vem de embora vem, vem pra mim sem você minha vida é tão ruim a noite se vai virar a noite se foi não, não sei não me deixe triste não me deixe triste vem, vem pra mim vem, vem pra mim vem, vem pra mim cadê o Rangel tudo um dia o amor o amor é de lá santos é de lá santos abração, beijão obrigado, viu e nós nós dissemos adeus só quem tá compartilhando eu nasci pra você e nem você pra mim eu não pensei que fosse terminar assim só quem tá compartilhando na primeira hora de live os abraços só pra quem tá compartilhando eu acho que não custa você ajudar a gente compartilhando então se você quer pedir uma música quer fazer um oferecimento quer ganhar um abraço compartilha aí a nossa live tá bom? aí o bagulho vai endoidar foi bem melhor para o amor que morreu não custa nada compartilhar, meu irmão nós dissemos adeus por inteiro não nasci pra você e nem você pra mim para recordar, para recordar, para recordar começou os sucessos de ontem alô Wagner Moura não sei porque te afastas não sei beijão pra você, viu já compartilhou também, viu e aí se é que tu não me queres mais será melhor o amor terminar não sei porque te afastas de mim não sei porque procedes assim se é que tu não me queres mais será melhor o amor Jane Maria ela falou que já compartilhou é, né que alegre está eu sei que ela é fã da nossa live obrigado obrigado a você, Jane Maria obrigado, um beijo, viu do dia em que te conheci Sargento Maria também tá na área alô Sargento Maria sentindo o aroma do teu corpo meu anjo ô Silvia Letícia é que me namorei de ti para bequinha, para bequinha para ver não sei porque te afastas de mim não sei porque procedes assim se é que tu não me queres mais será melhor o amor terminar não sei porque Rodrigues, Rodrigues Marcos tá com a gente também o Adailton Martins obrigado, viu Edila Santos e tu não me queres mais será melhor o amor Pedro Pablo toda essa galera ela enxerga, valeu para a Nazaré Baixinha tu foste embora e me deixaste querida é saudade te abandonando neste mundo tão triste estou como um menino sozinho pensando o Patrick Routes cadê o Patrick? o Patrick não sei porque te afastas de mim não sei porque procedes assim se é que tu não me queres mais bora recordar mais uma eita saudade boa saudade gostosa bora compartilhar meu irmão quero ver, quero ver se você fosse por mim não estaria chorando esse frango beijão para minha amiga Bia minha amiga Bia que ontem veio fazer uma visita pra gente aqui como sempre toda vez que ela vem ela vem numa missão especial que Deus te abençoe que Deus te dê muitos anos de vida muita prosperidade muita paz de espírito e que Deus continue sempre abençoando a nossa amizade tá Bia beijo muito forte no teu coração Donaldo um beijo carinhoso tá mas me enganei você brincou com os meus sentimentos e depois para mim para Marissane e agora vem você olha só querendo que eu me aceite outra vez Marissane Marissane bora dar um apoio aí para o nosso amigo Rangel né com certeza vamos torcer que quarta-feira ele já esteja de pé para fazer a live aí de pai para filho juntamente com Roger Mix tá bom vamos torcendo na torcida aqui papai meu corpo está fechado e você não entra em meu coração DJ Siqueira tocando só na bolacha preta não estaria chorando esse franto que em seu fala Wagner Moura obrigado mano ainda estou do lado vivendo Edna Santos momentos de amor todo todo meu carinho lhe entreguei bora DJ Lula cadê tu meu irmão mas me engano passamos de 600 de novo Tiupera passamos de 600 agora na moral na moral na moral e depois partiu tá na hora de virar fazer um caqueado Leandro Pitbull olha aí Doquinha nome dos varejeiros dos varejeiros da saudade Leandro Pitbull mano abraço mas agora na opressão mas agora não peraí que eu vou buscar uma aí peraí que eu vou buscar uma agora não comigo não DJ Lula saudade se você não entra em meu coração para ver que o tio vai tocar mais uma aqui para ver ciclone ela se enamorou de outro rapaz assim que o ciclone atingiu nossos destinos olha só nenhum Marcinho Projeto já na área também nosso profundo respeito a esse profissional hein ele também Rubens Projeto toda essa galera aí e com certeza tem o nosso respeito e o nosso carinho obrigado Marcinho eu bebi champan compartilha cadê o paturi noivado traguei minha mágoa no peito sem rancor fui o primeiro a chegar a igreja e enamorado assisti o orgulho matar dois sonhos procurar sou eu sua voz doce meiga com prazer ouvir sou eu que cansei de mentir de fingir e enganar sou eu que cansei de outra boca beijar beijar pensando em ti uma noite já muito tempo depois ela veio chorando e chorando atirou-se em meus braços e disse ganhando os meus beijos e disse ao sentir meus abraços todos sou eu que com fome de amor venho te procurar sou eu sou eu sua voz doce meiga com prazer ouvir sou eu que cansei de mentir de fingir e enganar sou eu que cansei de outra boca beijar pensando em ti pensando em ti pensando em ti DJ Siqueira tocando só na bolacha preta pensando em ti só pra dar uma relaxada e se inscrever Legenda por Sônia Ruberti 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 Não, não, não é tão ruim tocar sozinho não, eu até discordo porque tem muita gente que fala que a live, quando tem duas pessoas tocando, aí se torna muito falatório, entendeu? Fica muito falatório, é até bom, sabe, a gente fazer esse trabalho sempre voltado para a coletividade, para as pessoas que gostam realmente de escutar música, ganhar um abraço, então a gente está nessa proposta. Claro, o Lula quando está aqui, né, dá aquela força, dá aquele apoio, mas é legal a gente ter esse tempo justamente para deixar a música tocar mais um pouco, a galera curtir a música, tá bom? Bom, então um beijo no teu coração aí, Wagner Moura, mas não é ruim não. Petrão! Olha só! Foi tão bom, e aí? Veio assim, cheio de desejo É... Trão! É você, como companhia Para mim Gente, a portaria está liberada, a gente vai até as 21h30, tá? Então vamos aproveitar, a gente vai tocar mais 25 minutos aí, e a gente está só numa prestação de conta, para não deixar passar em branco, mas na grande realidade, a gente está feliz por ter vocês aí apoiando a nossa live, tá? Se Deus quiser, quando o negócio melhorar, meu irmão também não está muito bem aqui, né, está se puxando, a gente está se puxando aqui, né? Mas vai melhorar, em nome de Jesus, tá? Então de coração, muito obrigado, a gente vai tocar mais 25 minutos, e vai finalizar, tá? A nossa live Só agradecemos os nossos apoiadores, infelizmente tivemos um problema aqui técnico Não conseguimos rodar a chamada comercial, mas está rodando aí no rodapé, está passando a sua logomarca aí, tá? E que Deus abençoe todos vocês aí Cheio de desejo Ter você Como companhia Muito pegou-se disso, mano Para mim É tudo que eu queria Conheci E logo vi nascer em mim Algo tão bonito assim Tem muita gente brincando com a doença Tem muita gente que não bota fé Aí quando acontece Aí cai a ficha É, meu irmão A gente está por aqui Pedindo com que Deus nos dê sempre Livramento Dessas coisas Um beijo carinhoso pra todos vocês aí, ô! É mais uma pedra O que eu queria saber Porque aquele gato me manda recado Para o Marissane Ele é bobo o quê? Oi! Não sabe que... Tá liberada a portaria Bora ver quem tá O Dinei Pantoja Dinei Tanta esperança E ele qualquer dia vai agir direito Meimão! Ele às vezes parece Um bebezinho que só quer dormir Tá marcando bobeira Porque dessa maneira eu vou desistir Para Rui Pula, sobe e desce Eu não sou videogame pra você Pina, neném, 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 neném Eu queria saber Porque aquele gato me manda recado Rose Nascimento E é bobo o quê? Maura, bora Maura Bernadette Smith, obrigado também, viu? E na sala de aula Paquera todo mundo Pra me provocar Já não sei Amigo Roger Mix Se Deus quiser vai dar tudo certo Quarta-feira tem a live de pai pra filho Só no vinil Começando às sete da noite Tá bom? Deus abençoe vocês aí, meu irmão Tenho tanta esperança E ele qualquer dia vai agir direito Ele às vezes parece Um lindo bebêzinho Só quero unir Tá marcando bobeira Meu primo de dia em Félix Ora, Félix Costa, como é que é, meu irmão? Pula, sobe e desce Eu não sou videogame pra você E na neném, não nunca é você Ba, baby, boburra, pode crer Pula, sobe e desce Eu não sou videogame pra você E na neném, não nunca é você Bora, Joaquim Nunes Bora, Valdo Bora, recordar mais uma! Pula, sobe e desce É o nosso vídeo É, Guatilparo, tu acertou, é Eu sinceramente Essa música, eu dou muito valor nessa música Eu dou valor nessa música aí, cara De grands consegadores Pula, sobe e desce Mas senão, eu já sou Tá marcando boba, como é que é o nosso vídeo Legenda por Sônia Ruberti 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 São Miguel do Guamá Fala professor Bruno Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu quero que volte, para estar aqui Já te perdoei, assim não posso viver DJ Siqueira, tocando som na bolacha Aquela rua traz lembranças E o passado ali ficou Ainda está encravado em seu solo molhado Porra, André Santos, cadê tu, meu irmão? Acabou tua live? Existe uma saudade E ainda presente Me lembro muito bem ainda Aí o Galo do DVD e os lançamentos King Kong lutando com Três dinossauros, meu irmão Olha aí, tá aqui Amigo Galo, nunca mais eu vi o Galo Cadê você, Galo? Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Meu primão considerado Ele, o Max, Max Santos Família Siqueira Com certeza Obrigado, viu? Bora, André Santos! Gente, faltam 17 minutos Pra gente finalizar nossa live, tá? Uma hora e meia só de live Tá bom? A gente vai agradecendo E dizendo que Nós ficamos felizes Por Deus nos dar oportunidade De nós Por essa hora e meia Conseguirmos entreter Todos vocês Tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá? Olha o Stallone A Baidetuba Rua, o Valor Nesse amigo, nesse camarada Rua, o Stallone O passado se fez presente em meu coração Me aguarde, Stallone Quando chegarmos em A Baidetuba Quando tudo isso passar, mano A gente vai matar a saudade A gente vai se dar aquele abraço Bote fé, bote fé Bora recordar mais uma aí, papai Pego, acelerou, 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 acelerou Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Nossa amiga Diane, a mamãe da Silvia Letícia Eu nunca aqui pensei Tá curtindo a nossa live Na reta final Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu te perdi Os sucessos de ontem sempre estão aqui Flashbrega A vida toda com você Como é que é? Você foi o meu primeiro amor Bora macarrão Você foi o meu primeiro amor Carlos Carvalho Cadê a minha música? Cadê a minha música? Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor E agora só no caqueado Assim ó Rodando, 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 rodou, rodou, parou, caqueado, pra lá, pra cá, mexendo a bondinha Faz tempo que eu não vejo mais você Bora Lady Diana Chegou Cadê o gigante, minha amiga? Bora Delurio e Costa Beijão Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais Bora Zolhudo Tá só secando Zolhudo E eu te perdi É O tempo passou Mas não te esqueci Bernadette Smith, obrigado viu Você foi o meu primeiro amor É senhor Você foi o meu primeiro amor Adriana Santos Obrigado Maldibia O casal maravilhoso Recordando Amiga Nazaré Baixinha Mandando um abraço aí pro seu cunhado Almir Tá em frente aí Arena Arena Pará Arena Pará Para Nazaré Baixinha Eu te pergunto Tu já dormiu, meu irmão? Já dormiu? Bacana Se insoniou com aquela parada Que tu é maior afim de chegar junto Enquanto tu te acorda Tudo melado Meu irmão Dentro do meu quarto Na minha cama Mas na verdade O único sonho que se realiza É o cara mijar na rede Isso aí é infalível Quando o sonho que tu tá mijando, meu irmão Já acorda que o papo é reto mesmo Que vai embora Para, nunca mais aparecer Grita! Eu grito para o show Não, 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 não se for Não, 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 não Quando se ama alguém Para a maior pressão, cadê tu? Yuri Lima, meu irmão, Dinei Dinei Nunes Amiga Lady Um abraço aí pros meus tios Aí Dianis Dianis, Jane E também a Marisa, né? A Marisa Lá de primavera Eles estão na escuta lá Por favor, um beijo Leite Dayana Um beijo pra você, tá? Segura A galera não arreda o pé Chupara Não, não, não Não, não Não se vá Michel Michel Faia Não 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 se vá Claudino Gonçalves Todo mundo recordando Solta mais uma, mais uma Os sucessos de ontem Sempre estão aqui Para DJ Dinei Nunes A senhora É saudade É, galera, pode crer Tô aqui com o DJ Se queira Até é doido, é muita honra Meu amor Estou sofrendo por ti Por favor Vem, 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 vem 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 Eu nunca mais vou fazer você sofrer E o nosso amor Colorido será pra valer Vamos nessa Olha, amor Olha, amor Me deu uma chance outra vez Garante, mana Por favor Mentira o que você fez E a Tris Silva Tá com a gente também Banda Cristina Toda essa galera Regina Menezes Porque só tem o amor Dentro do coração Para recordar É na série Giovanni Barros Obrigado Não se vá, se queira Meu amor Estou sofrendo por ti Por favor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu nunca mais vou fazer você sofrer Nosso amor Colorido será pra valer Olha, amor Mais uma vez Me deixa Me deixa Me deixa muito cheio de orgulho Sabe A gente fazer essa live Com dedicação Com esforço E hoje foi com muito sacrifício Essa live E eu fico muito agradecido De receber essa resposta positiva De vocês Pra vocês terem uma ideia A gente mantendo aí Essa escrita dessa live Né A nossa live Que graças a Deus As pessoas quando entram Entram pra curtir Entram pra compartilhar Pra recordar Obrigado família Obrigado mesmo Do fundo do meu coração Tá bom Obrigado 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 É doido Segura Segura Oi Petrão Para Marissane Sousa Petrão Avenida 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 Da Raulã Bora Roger Mix Oi Giovanni Barros Obrigado Obrigado Prova Tchau Plata Hora de Vilson Dias Música Eu não sei inglês, eu já disse que se eu soubesse inglês, meu irmão, para recordar nossa última, a última, quem beijou, beijou, quem não beijou, vai beijar sabe aonde, a próxima quinta. Legenda por Sônia Ruberti 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 por estarmos aqui no Dia Internacional das Mulheres, eu acredito que todas as mulheres hoje queriam ganhar sim um abraço sincero daquela pessoa que ela tanto se esforçou para hoje e ter do seu lado, companheiros de fé, irmão. Então... E aí E aí